Tudo acabado entre nós, é melhor assim Não há mais prazer nos lençol pra que insistir A vida é um pé de outro ganha, a regra do jogo é chorar, é sorrir Que garota se acabou se chegamos ao fim Quando acaba a paixão lá no fundo do peito Nós, eu sou você e nossa voz, por ter que desatarmos Nós, irmãos juntos estamos, sós como sobras da solidão Vivemos apenas as sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex-amor, não se zague comigo Pois quem fala a verdade, ex-amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arranjo, óbvio, 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 óbvio Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Quando acaba a paixão lá no fundo do peito Nós, o soluço é nossa voz, por ter que desatarmos Nós, mesmo juntos estamos, sós como sobras da solidão Vivemos apenas as sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex-amor, não se zague comigo Pois quem fala a verdade, ex-amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as balas, arranjo outro amigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Amém 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 Amém